991 11 14 43 e aí chuta, aí sim Gabigol, amigo Nico diz o Gabigol, não se esqueça de homenagear esse casal, esse casal parece sim, artista de Hollywood, não esqueça, não se esqueça de homenagear esse casal, fiéis telespectadores do BG, mas são mesmo, Luiz Melo, Tenente Luiz Melo e Marcela, eles estão comemorando 22 anos de casamento, bodas de louça, tá aqui a mensagem que receberam lá do Pastor Eds, Guimarães e Marisa, da 4ª Presteriana Renovar, renovada a turma do Programa de Integração da Família, no Encontro de Casais, parabéns a esse casal, põe aplausos pra eles aí, ô Gabigol, esse casal de fera, é, eles vão comemorar sozinhos hoje, que é festa de casal, mas eu vou pontuar aqui, tem um tempão que eles não me chamam pra comer nada naquela casa deles, só chama quando a sogra tá lá no Emelo, parabéns pra você e pra Marcela!